Fala galera, aqui é o Abut, sejam bem-vindos a Solar Smash, esse joguinho maneirão que tem o objetivo de destruir os planetas. Seguinte, esse planeta aqui, todo mundo conhece, é o Planeta Terra, velho. O Planeta Terra tem 7.5 bilhões de habitantes e, mano, o meu objetivo é destruir tudo ele e acabar com a população inteira do planeta. Também temos planetas como o Planeta Marte, pelo menos parece o Planeta Marte, e tem 0 habitantes porque ninguém vive em Marte, só os alienígenas, e os alienígenas, pelo jeito, não estão sendo contados. E também temos um planeta futurístico maneirão, que parece muito com o Planeta Terra, mas que, mano, é todo roxo, todo esquisito, e tem 11 bilhões de habitantes, velho, quase o dobro do Planeta Terra. Seguinte, vamos voltar aqui pro Planeta Terra, e, mano, vocês não tem ideia, tem muita coisa pra destruir o planeta, muita coisa mesmo. Antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e bora jogar, bora destruir esse planeta maneirão. Mano, tá aqui o Brasil, e o Brasil vai ser o último a ser destruído, porque eu moro no Brasil, a gente mora no Brasil, então a gente não quer destruir o Brasil, velho. Seguinte, vamos começar pelo rainho mais fraco. Vamos vir aqui na Índia, cara, e vamos tacar. Olha lá, só nesse rainho maneirão foi 603 milhões de pessoas, velho, caraca. Ó, vou vir aqui na Europa e tacar uns meteoritos. Olha isso, velho. Mano, esse jogo aqui é muito viciante, eu tava jogando ontem e achei ele muito legal, e resolvi trazer pra vocês, velho, porque ele é muito viciante mesmo. Ó, vai destruindo, deixa eu tacar no meio do Brasil aqui só pra dar uma testada. Olha isso, velho. Praticamente acabou com a Amazônia, cara. É muito gigantesca aí a explosão que tem esses meteoros. E se a gente jogar esse raio vermelho no oceano aqui, ó? Aqui. Olha isso, velho. Mano, é muito destrutivo, cara, muito massa. Beleza, até agora a gente destruiu 1.2 milhões de habitantes. Ah, não. Até agora a gente destruiu 1.2 bilhões de habitantes e falta 6 bilhões. E se a gente vir aqui e fazer a Lua se chocar com o planeta, velho? Vamos tacar a Lua bem aqui. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Mano, é muito grande a destruição. Imagina se a Lua vem e bate no planeta Terra, galera. Isso que ia acontecer. Eu joguei no meio da Europa e olha isso, velho. Acabou o planeta, velho. Praticamente destruiu metade do planeta. Ó, tem como tacar também mísseis maneirões. Deixa eu tacar aqui. E os mísseis são bem destrutivos, mas nada comparado com a destruição que tem a Lua se chocando ao planeta Terra. Dá pra jogar também esses ETzinhos. Dá pra você vir aqui e jogar esses OVNIs. Eles fazem uma destruição bem meia-boga, cara. Não é muito grande. Ó, acabou com o Nordeste, na verdade, né? Foi um pouco grande. Acabou com o Nordeste, velho. E se eu jogasse... Deixa eu ver... Esse raio que não tá aqui ainda. Mano, o raio destruiu a Antártica inteira, cara. Vocês têm ideia do tamanho dentro? Acho que é muito grande. Acabou com tudo, olha isso. E tem esse daqui, que é o mais forte de todos, cara. Vou tacar aqui entre o Brasil e a África. Olha isso, cara. É um buraco negro. Olha isso, cara. Acabou com o planeta. Matei todo mundo do planeta com um buraco negro. Ó, destruiu aqui. E aqui ficou todo destruído, velho. Acabou com o planeta. Beleza, tava mostrando pra vocês os poderes maneirões que a gente tem. Agora, eu vou voltar pro planeta Terra, com 7 bilhões de habitantes. E eu quero tacar uma lua de um lado e outra lua de outro lado. Pra ver o que acontece se a gente consegue matar todo mundo. Vamos tacar uma lua aqui e uma lua aqui. Destruiu. Destruiu. Olha, e o planeta sobreviveu. Morreu apenas 1.5 bilhões de pessoas. E se eu vim e tacar uma lua aqui... E uma lua aqui. Caraca, mano. Nossa. Ó, tem apenas 1.8 bilhões de habitantes vivos. Caraca, velho. Matei quase todo mundo aqui no planeta. E agora, eu venho e vou tacar um monte de lua aqui, cara. Um monte de lua. Vou tacar um monte de lua. Olha isso. Vamos atravessar o planeta? Vamos atravessar do outro lado? Vamos ver o que acontece. Vamos ficar olhando do outro lado. Atravessar. Fui. Caraca, velho. Atravessar o planeta Terra, velho. Olha isso. Atravessar o planeta Terra, incrivelmente, tem 836 milhões de habitantes vivos ainda. Onde está esses caras, velho? Aqui não está. Mano, onde está os sobreviventes? Não está aqui. Ué. Será que é aqui? Não é possível, cara, que tem gente viva ainda? Será que é aqui? Deixa eu tacar um rainha aqui. Era aqui mesmo. Caraca, era bem ali, velho. Destruímos todo o planeta. Mano. Eu estou jogando no planeta Terra porque é o mais legal de jogar, né, velho? Isso daqui não tem muita graça. Deixa eu tacar um monte de lua nele aqui. Nossa. Vou destruir tudo ele com um monte de lua, velho. 350 milhões. Caraca, sobrou 350 milhões de habitantes. E pelo jeito eles estão aqui. E vou eliminar eles, velho. Caraca, velho. Olha como ficou o planeta futurístico. Beleza. Vamos voltar aqui para o planeta Terra. Eu quero fazer novos experimentos. Será que um raio consegue atravessar o planeta? Vamos testar. Vai lá. Quanto tempo que eu preciso segurar para atravessar o planeta com esse raio, velho? Não matei ninguém agora porque eu joguei lá na Antártica. Na Antártica não tem ninguém morando. Atravessou. Deixa eu dar uma olhada. Caraca, velho. Olha isso, velho. Atravessei o planeta com um raio e matei apenas 35 milhões, cara. É que eu joguei lá no Ártico e na Antártica. Então, não matou ninguém praticamente, velho. Muito legal. Deixa eu tacar umas bombas. Com uns mísseis madeirões. O planeta inteiro, velho. Olha isso. Caraca, mano. Mano, esses meteoros aqui pequenininhos. São bem pequenininhos também. No caso, já matei todo mundo. Acho que o planeta levou muito dano e acabou que foi todo mundo para o pau, velho. Vamos reiniciar aqui. E eu vou tentar fazer o planeta Terra sumir. Vai subir. Subir praticamente. Vou tacar um monte de buraco negro, cara. Vou fazer um teste com 5 buracos negros para ver o quanto da Terra vai ser eliminada. Caraca, velho. Praticamente acabou a Terra, velho. Todo mundo já foi para o saco. Agora eu vou tacar um monte de buraco negro aqui. Ufa! E tem... Tem Terra ainda, velho. Vou tacar agora um monte de lua. Um monte de lua. E vamos tentar acabar com o planeta com um monte dessas lua, velho. Vamos lá. Caraca, cara. É difícil acabar com o planeta, hein. Olha isso, velho. Taca um monte de lua. Caraca, parece uma maçã mordida lá. Cansei, cara. Vou tacar um monte de buraco negro e acabar com o planeta, velho. Olha isso. Vai tudo, velho. Olha isso, cara. Mano, esses buracos negros são muito fortes. Olha isso, cara. Taca mais aqui, mais aqui, mais aqui. E vamos acabar com o planeta. Nossa, sobrou aqui ainda, cara. Vou jogar umas três lua aqui. Eliminar tudo. Ela está aqui ainda. Caraca, mano. É difícil. Eliminei o planeta, cara. Cadê o planeta? Subiu o planeta, cara. Foi totalmente destruído. Que massa, cara. Tem como tacar lá no sol? Não, não tem como tacar as luas no sol. Seguinte, velho. Se a gente vir jogar aqui em Marte, tem alguma coisa maneirona? Deixa eu ver se Marte é mais difícil de ser destruído. Mas é a mesma coisa, né? Não tem ninguém morando, então... Vamos novamente no planeta Terra. E eu quero fazer um Megadon risco, cara. Aqui assim, ó. Vamos cortar bem na linha do Equador, ó. Aqui para mudar. Bem na linha do Equador aqui, ó. Vamos ver quantas pessoas foram nessa brincadeira. Ó, eliminei 1 bilhão 163 milhões de habitantes. Legal. E se eu fazer assim agora? Foi demais. Vamos cruzar até o final. Não, cara. Já errei aqui. Beleza, ó. Nessa brincadeira, eliminei 1 bilhão 307 milhões de habitantes. Caraca. Vamos jogar uma chuvinha de meteoros pequenininhos. Olha isso, mano. Imagina a Terra ser atingida por um monte de meteorinhos, velho. Caraca. E tem um monte de gente viva ainda, hein? Tacar uma Mega numa lua gigantesca, velho. Luas, 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 luas. Caraca, mano. Acaba com o planeta, velho. Mano. Esse jogo aqui realmente é muito viciante. Eu recomendo demais vocês baixarem ele, porque ele é muito viciante. E muito legal jogar mesmo, cara. Eliminei todos os habitantes. Aqui também, mano. É muito legal jogar esse joguinho, velho. Claro que ele vai enjoar depois de um tempo, mas jogar ele um pouquinho aí durante o dia é bem legal, cara. Galera, seguinte, velho. Esse jogo se chama Solar Smash. É muito maneirão. E tá disponível para celulares Android e iOS. Eu recomendo baixar. É muito legal mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem, meu. Aquele abraço. Valeu e tchau.